A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada! Espera aí, deixa-nos trancar! Obrigada! Obrigada! Vamos embora! Agora que eu já aprendo! Sintozinho! Está posto! Vamos andar com mais uma Lady! Como é que se chama a Lady? Para a câmara! Andréia! Vamos lá ver! Essa GoPro não fica sem bateria! Olha! Está a GoPro sem bateria! Está o cabo sem gasolina! É a última sessão! Última voltinha! Nunca andaste aqui Andréia? Nunca! E também vais logo andar com um gajo que não sabe conduzir! Com um carro que não anda! A ficar sem gasolina! Meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 É FIX? Nossa! Estou impressionada com o carro! É só o que estou quer dizendo! Impressionada! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, este carro tem vida, meu Deus! Este carro tem vida, frase da Tractoria aí! Este carro tem vida, meu Deus! Nossa! Que maravilha! Vale! Muito bom, C7! Música 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 Acabou-nos a gota! Ainda não está, está quase! Está mesmo quase! Acho que é parar ali o carro na boca e ir até à bomba! Pois! Rezar! Rezar para chegar a casa! Mas é fixe, não é? É fixe, bem fixe! Nem apertaste o capacito agora! Não, mas apertou-se o que? Que velocidade! Que velocidade! Que velocidade! Que velocidade! Que velocidade! Pois é, talvez não lhe vesti mais! Está bom, ele não salve! Mas gosto imenso, sim senhora! Não gosto nada! Tem que te dizer que estás olhando aqui em Donhas! Vou aprendendo um bocarinho! Quanto mais anda, mais aprende, estás a ver? Mas tens sim senhora! Tens muito domínio com o teu carrinho, sim senhora! Tudo bem que já conheces o carro e etc, mas tens muito domínio nele! Fá, falta aperfeiçoar aqui algumas coisas! É mais! É mais! Entras muito bem! Entras mesmo super bem nas portas! Entras muito bem! Mas vai aprendido! Quanto mais anda, aprende! Anda aprende! Anda aprende! Vai ser melhorante! Não, mas está... Estás a provar de sim senhora! Estás a provar de sim senhora! Estás a provar de sim! Passei do teste! Passaste! Já que tu já passa lido, tem razão, está bem? Muito bom! Está feito! Gasp! Foi a som das ladies! Opa! Muito bom! Andámos literalmente até acabar a gota! Olha lá! Não anda mais! Não anda mais! Não anda mais! Olha lá! Anda lá! Anda lá! Anda lá! Acabou a gota! Não tenho gota! Enreço! Oh si, unto lá-mio! Ata está trinante! Os sacos são muito espectáculo. Os sacos são muito espectáculo para este mesmo. Também... Isto é mesmo! Já lhe corre no sangue? O condutor é que é bom, se é que me entendes?